Deixa eu mudar completamente de rumo, porque agora é você, Michelle Machado. Você esteve com o Tommy Gretchen. Opa, Machado, Tommy Gretchen, senti o clima. Machado e Gretchen juntas. Conta rapidinho que nós vamos rodar a sua matéria. Eu peguei naqueles peitinhos murchos de Tommy, eu peguei. O que que era? Ela inaugurou uma sala de karaokê com o nome dela, muito legal. Não vou falar mais, quero que vocês vejam. Vamos ver, vamos ver. Oi Brasil, tudo bem? Olha aqui onde é que eu tô, tô rodeada de Tommy Miranda. Ela ganhou uma sala de karaokê e a gente vai conferir tudo, saber tudo dela. Vamos lá? Lilian, como é que surgiu essa ideia de dar uma sala pra Tommy? Eu vi todas as transformações da Tommy, sempre admirei pela sua força, pela sua garra e pela sua coragem, principalmente. Quero saber o seguinte, ela já cantou aqui? Muito, ela vem aqui só cantar. Você sabia que ela já lançou um CD? Não sabia, pra mim foi novidade hoje. Foi novidade hoje, eu não sabia. Tem que saber pra ter aí pra tocar na sala dela, né, a música dela. Pois é, e eu quero ver se o Roberto tem pra gente tocar, porque essa pra mim foi uma grande surpresa hoje. Foi sensacional. Foi o seguinte, como é que surgiu esse convite? Foi muito especial, assim, a Lilian ela me conhece desde criança. Pra mim é uma honra, assim, sensacional. É muito bom, é muito bom mesmo, eu tô muito feliz. Você gosta de cantar? Ah, eu gosto de cantar sim, né? Não profissionalmente, mas assim eu adoro cantar. Eu me divirto muito com os meus amigos, a gente sempre vem, eu venho muito aqui. Que música você mais gosta de cantar no karaokê? O karaokê combina com evidências, fala. Você já gravou um CD também, né? Ah, mas eu acho que eu canto mó bacarão. Você lembra da música? Não. No fundo o que você quer é um pedaço de mim. Com quem que você gostaria de fazer uma dupla sertaneja? Com esse topete aqui, eu tenho que fazer eu e o Lua Santana. A gente trouxe vários CDs aqui, porque a gente tem algumas dicas de dupla pra você. Eu gostaria de que você, ó, Tami, Tami Kassab. Não, nem Ferrando. Tami Daniela Mercury. Eu acho bacana. Você e a sua tia Sula Miranda, Tani Miranda e Sula Miranda, a ovelha negra da família. E esse aqui, que é você com a Ivete Sangar. Olha, esse eu vou te amarrar na minha cama. Fechado, esse tá escolhido. É esse. É esse, olha. Tá nas lojas pra vender logo mais. Qual é a cantora que você acha mais bonita de todas? É que não tem uma, né? Eu acho a Ivete linda, mas eu acho que a Claudinha Leite é... Filé. O ápice. Tami, deixa eu perguntar uma coisinha. O que você achou do casamento da sua mãe? Nossa, é uma pergunta assim que nunca ninguém me fez. Eu imagino mesmo, porque ela casou poucas vezes, né? Poucas vezes e assim, nunca ninguém me perguntou isso. Eu tô até meio encabulada que eu não sei como te responder. Não fica tímida, responde só pra mim. Ninguém tá ouvindo. Ai, deixa eu pensar. É, sei lá. Você lembra o nome do marido da sua mãe? É o Carlos. Você tá fazendo uma sala aqui. Eu quero saber se eu vou poder vir cantar aqui com você e dançar. Nós vamos cantar agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Vim dessa loucura Te dizer que não te quero Tô negando as aparências Desfazando as evidências Mas pra que me refugindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Michelle Machado Cantando no palco Com o Tami Langem Obrigada, Roberto também Que foi um querido Ajudou a gente Eu notei que ela não sabia o nome Do décimo sétimo padrasto É assim? Ela não lembrava Ela ficou olhando pro povo Pra ver se alguém ajudava Se alguém ajudava E aí demorou Demorou um tempinho Pra conseguirem lembrar Quem era o nome do cara Mas quatro padrastos Tem dois times de futebol já Já? É isso que eu sou Eu sou um padrasto Eu sou um padrasto Eu sou um padrasto